Olha, manchas é sempre um problema nos tecidos. Para cada tipo de produto é usado uma técnica diferente. Esses truques você vê agora no Dicas de Casa. Dicas de Casa de hoje chega para dar aquela forcinha para você que tem um pano de prato manchado, uma roupa ali que derramou vinho, ou café. Será que tem salvação? É o que eu vou perguntar já para a Cintia aqui, que é personal organizer. Tem como salvar essas peças, Cintia? Tem sim. Toda mancha é possível ser tratada. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas é possível sim. Por exemplo, na mancha de óleo, aqui a gente tem uma mancha já seca. A gente tem como tratar ela seca e outra forma para tratar ela é assim que ela aconteceu. Por exemplo, a mancha recente. Acabou de cair o óleo ali? Primeira coisa, você vai usar farinha de trigo ou amido de milho. Olha só. Pôr aqui. A farinha vai absorver aquela gordura. Vai sugar aquele óleo. Vai sugar ela toda. Aí depois de umas duas horas, mais ou menos, você pode lavar com detergente que vai estar... Ah, então deixa um tempinho bom aí, duas horas. Deixa aí absorvendo bem. Detergente neutro ali qualquer, só dá esfregadinha. E depois lavagem normal. Vai ter saído. Vai ter saído. Agora a seca já é mais complicada, né? A seca tem... Ela é... Até a forma de tratar ela é mais inusitada. A gente vai usar uma colherzinha de lustramóveis. Lustramóveis? Lustramóveis, nunca imaginei. E com uma colherzinha de detergente. Olha só. Vamos ver então como é que faz. É a... É o segredinho chave aí. É o segredinho. Você põe o lustramóveis, espalha. Diretamente na mancha. Pode ir direto. E com... Porque a gente... E o detergente. Tá? E vai deixar aí por quanto tempo? Aí você vem com uma escovinha já velha de dente, dá uma esfregadinha nela aqui. A gente tem mostrado bastante a escovinha de dente velha, tem sido muito útil ultimamente aqui nas dicas. Tanto no serviço de casa quanto na parte de roupa, na parte de lavadoria, é muito boa. Deixa aqui um pouquinho, uns 40 minutos e só lavar. Lava normalmente? Só lavar. Vai sair? Vai sair. Cintia, aqui a gente tem uma mancha de café, né? Pode cair aqui como no pano de prato, como na roupa. Como que faz? O café, como toda mancha, se caiu, tentar lavar de imediato. Regra básica para qualquer mancha. Sim. Não deu certo. E procurar tirar sempre o excesso, por exemplo. Vamos pôr aqui um... Caiu, tenta primeiro, para não espalhar, tirar o excesso. Enxugar o máximo. Enxugar o máximo. Na mancha recente, qual que é o segredinho aqui que facilita? Uma pedrinha de gelo. Olha só, segredinho fácil. Todo mundo tem pedra de gelo. A gente vai passando até e diluindo a mancha. E já vê a diferença, né? Aí ela vai diluindo, você vai passando até... Ela vai sumindo aqui. Ela já deu uma clareada. Já clareou bastante. Tá. No caso de uma mancha seca, nós vamos usar o bicarbonato. E tem que observar, se o tecido pode, água morna. Ah, sim. Se for no caso de uma roupa, um tecido fino, ali delicado, tem que olhar na etiqueta. Tem que observar na etiqueta. Na etiqueta sempre tem a instrução. E aí esfregar com a escovinha mais de uma vez. E essa mancha recente não vai sair completamente com o gelo? Faz esse processo? Não, aí é só passar o detergente. Ah, tá. Vai facilitar. Você vai passando, ela vai saindo. Aí passa na água corrente, ela sai toda. Perfeito. E aqui a gente deixa descansar um pouquinho e depois põe de molho. E a gente já vê a diferença também, já vai clareando, né? É, já vai clareando. Deixa um tempinho parado aí e depois lava normal com o detergente. Deixa agora descansar um pouquinho e depois dá um esfregado com o detergente e a lavar normalmente. Perfeito. A gente tem mais uma manchinha aqui que é essa é complicada, né? A mancha de vinho. Que muitas vezes cai na roupa ali, né? Como que faz? A mancha de vinho, o vinho recente é o mesmo procedimento. O gelo tira. E primeira coisa enxugar ali também. Enxugar, tirar o excesso para a mancha não espalhar, igual essa aqui espalhou, põe uma gotinha e ela espalhou. Então, com o papel absorvente, você tira o excesso para não espalhar tanto e ficar mais fácil a remoção. E com gelinho também a mesma coisa sai. Aqui na mancha já seca, nós vamos usar sal. Sal? Sal fino. Olha só. Que todo mundo também tem na cozinha. Todo mundo tem na cozinha. A gente vai deixar aqui um tempinho, uns 40 minutos para o sal absorver e agir aqui junto com o vinho. Uma colherada que ocupe toda a mancha ali. Toda a mancha. Deixa aqui e depois é só lavar. Só isso? 40 minutinhos aí? Deixa de molho, de preferência, se puder, o tecido puder ficar de molho. O segredinho daqui, aqui no café a gente colocou a água direto. Aqui no sal, a gente vai gotejando a água na mistura. Vai dando uma esfregadinha, de preferência água morna, se o tecido aceitar. Se não puder água morna, pode ser água fria mesmo, mas assim, colocando aos poucos, esfregando e depois é só lavar normalmente. Agora tem também aquela mancha, né? O uniforme de criança, a camisa do marido que acaba amarelando aqui na região das aquicilas, né? Como que faz? O suor acaba manchando, né? A mancha do suor é muito difícil às vezes, principalmente quando já acaba ficando mais dura. Antiga ali. Antiga. Por que que é antiga? Às vezes não tratou antes da lavagem nem antes de passar. Porque a mancha, você não pode passar com ferro quente, porque ela fica, ela entremeia na roupa e fica mais difícil de ser retirada. Nenhum tipo de mancha? Nenhum tipo de mancha. Não tirou, não passa ali que senão vai piorar. Não passa, trata antes e depois você passa quando estiver limpinho. Porque senão o calor vai fazer com que essa mancha fixe ali ainda mais, né? Essa aqui é um pouco, essa é uma das mais trabalhosas que a gente tem quando está nesse estágio. Amarelado. Amarelado, já mais dura. Aqui é o básico, a gente vai fazer uma pastinha de bicarbonato. Sim. E vinagre de álcool incolor. O suficiente para fazer uma pastinha, tá? Já espumou ali. Já espumou, mistura. Aliás, são dois ingredientes também que não podem faltar para uma dona de casa, né? Bicarbonato e vinagre está em todas também. Tanto na limpeza de casa, quanto na limpeza da roupa. O bicarbonato e o vinagre é algo chave. Fazem mágica ali. É, faz uma pastinha. A gente vai colocar aqui por cima. Usar novamente a nossa escovinha. Uhum. Deixa eu só dar uma... Vai esfregar. Usa novamente a escovinha, esfrega. Para poder dar uma entrada no tecido, né? E deixa. Mais ou menos quanto tempo aí? Vai deixar pelo menos uma hora. Aí depois você dá mais uma esfregadinha, lava. Pode deixar até de molho um pouquinho na água com sabão líquido. Aí depois pode pôr para lavar normalmente. Tirando isso, é só usar aí as dicas da Cintia. Tenho certeza que vai salvar muita coisa ali que você achou que estava perdida. A roupa dá para usar bastante ainda. Eu volto com você aí no estúdio, Manu. Tchau. 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 Tchau.